Vamos falar da Cigana, Maria. Vamos lá, Neto Cigana Beleza, que cuida de você, do seu corpo todo, cabelo, pele, unha. Então conheça as lojas da Cigana pra você ter aí os melhores produtos, pra você se cuidar, pra você levantar a autoestima. E olha só, você que é profissional da área de beleza, tem salão, tem barbearia, tem uma esmaltaria, conheça a Cigana e faça um orçamento, porque lá você tem todos os produtos que você vai precisar aí pro seu estabelecimento. E melhor, com preços diferenciados. E isso você pode ter certeza, a Cigana trabalha com os melhores produtos, sempre com preço muito bom. E sem falar nas ofertas, né, que sempre tem produto bom em oferta na Cigana, então passe em uma das lojas, são lindas. Olha, a gente fica doida na loja da Cigana, gente, porque é tanto produto. Dá uma olhada no tamanho do corredor. É uma infinidade de esmalte, uma infinidade de cremes. Cremes pra tudo, né, gente? Pra cabelo, pra pele. Então passe na Cigana e conheça você também. Olha só, são duas lojas aqui em Piracicaba, Rua Moraes Barros, R$ 1.385,00 e na Governador Pedro de Toledo, R$ 1.041,00. Moraes Barros é uma loja bem de esquina, que você tem ali a estacionamento à sua disposição. Você que é profissional da beleza, passe por lá, deixa seu carro, faça uma avaliação, faça um orçamento, olha quanto produto você tem ali na Cigana, beleza? Beleza!